Olá pessoas, fazendo esse vídeo aqui porque eu fiz uma cirurgia ontem de hemorroidas para retirada e eu andei pesquisando e vi alguns vídeos de algumas pessoas falando como é que tinha sido a cirurgia, como é que tinha sido a recuperação, aí eu resolvi fazer esse aqui também para contar a minha experiência. Então eu operei ontem em São Paulo por volta das 12 da tarde, hoje é dia 9 de junho de 2018, então eu operei no dia 8 de junho e hoje está fazendo aí pouco mais de 24 horas então da cirurgia, já estou em casa, eu fiz, recebi alta hoje de manhã, então eu operei ontem por volta das 14 horas, o procedimento dura em torno de uma hora mais ou menos e hoje de manhã lá por volta das 10 e meia eu recebi alta do hospital e aí já estou em casa. O procedimento que eu fiz foi o de retirada de hemorroidas interna e externa, então foi com a técnica de grampeamento pelo PPH e a retirada das externas foi com laser. Isso até o médico recomendou, ele sugeriu que fosse feito com laser, que fala que o pós-operatório é melhor, menos dolorido e uma técnica mais moderna, então não dá ponto que diminui muito a dor no pós-operatório, e aí a interna que é com a técnica do grampeamento também já é uma técnica menos dolorida. Bom, depois da cirurgia, então falei, eu tinha hemorroidas interna e externa, eu procurei o médico porque nos últimos tempos, como eu estava começando a evacuar, evacuando e saindo sangue com muita frequência, toda vez que é no banheiro, quase toda vez, né, saia aquele sangue vivo, nunca tive dor, assim, com a hemorroidas, né, problema de ficar dolorido, só aquele incômodo, né, de vez em quando elas ficavam inchadas e quando ia no banheiro, saia aquele sangue. Então aí a sugestão do médico foi pela cirurgia, né, porque ele falou que meu grau de hemorroidas já era um grau 4, né, que são quando normalmente elas já ficam pra fora e não retornam pra dentro do ano sozinha. Ele me deu a opção de fazer, né, com o laser ou do método tradicional, e sugeriu a laser, né, por essa questão que eu já falei, que é menos dolorida, porém, né, o convênio não cobria essa questão do laser, né, e que o laser eu teria que pagar a parte, né, então eu optei por pagar essa parte aí da parte, né, pra pegar essa técnica mais moderna aí, menos dolorida. Então, é, internei de manhã, né, por volta das 10 horas, cirurgia tá o procedimento marcado aí pras 14, quando começou mais ou menos, um pouco depois, e foi tranquilo, foi a anestesia, foi com sedação, é, nessa sedação profunda na veia, né, não foi raque, não foi aquela na coluna, né, foi anestesia na veia, ou sedação na veia, e no final foi dada uma anestesia local, ali na região do ânus. Fiquei em recuperação, depois da cirurgia, que durou mais ou menos uma hora, acho que um pouco mais de uma hora, em torno de uma hora, e aí eu fiquei lá em recuperação, acho que em pouco mais de duas horas, né, aí nesse momento que eu já tava acordado, aí eu senti um pouco mais de dor, né, naquele momento, aí foi preciso entrar com medicamento, né, o pessoal entrou com morfina, aí a sedação, a dor cedeu, né, depois de um tempo, e até então foi tranquilo, né, uma coisa que eu comecei a ter muita vontade de urinar, ali eu tentei urinar e não consegui, né, peguei aquele papagaio lá e consegui ficar em pé, já tava bem, já tava mais acordado, né, e fiquei tentando e tentando e não conseguia, aí pela movimentação, aquele ambiente de hospital, né, com cortininha, falei, pô, deve ser psicológico, a gente conversou com a enfermeira, aí já ia voltar pro quarto, ela falou, ó, não, vamos tentar no quarto, senão a gente vai ter que sondar, tá, e aí cheguei no quarto, mas tranquilo e tal, tentei de novo urinar e não consegui, né, a bexiga já tava muito cheia, aí a gente precisou fazer uma sonda, né, foi retirada, drenar a urina com sonda, porque eu não conseguia urinar sozinho, isso provavelmente por causa da anestesia local, deve ter afetado ali alguma coisa, ou de repente até o próprio psicológico também ajudou, né, mas o fato é que eu não consegui, aí precisou fazer essa sonda. E eu, nesse momento, já tava com muito pouca dor, né, no momento que eu tava em recuperação de 0 a 10, acho que minha dor chegou num 5, 6, né, foi uma dor já considerável, e é uma dor principalmente que fica entre, ficava entre o ânus e a região do saco, né, escrotal, naquela região do períneo ali, que eu tava sentindo bastante dor. E aí depois no quarto, quando eu cheguei, a dor já tava bem menor, acho que entre 1 ou 2, tá, e aí depois, né, dali um tempo entraram com mais medicamentos, né, foi basicamente tramal, a noite deu profenide também, um anti-inflamatório, né, então eu tomei tudo injetável, e aí nisso a dor foi diminuindo, chegou num ponto praticamente a zero, né, à noite eu passei muito bem, praticamente sem dor, quando você movimenta alguma coisa, você sentia, né, alguma dor, diria que entre 0 a 10, ficou entre o máximo a 1, né, foi muito pouco mesmo a questão de dor. Tinha um curativo antes de dormir, assim, no período da noite, tive que fazer a troca do, né, da tirar aquela gase toda que tava ali, mas então sangrou um pouco, a gase tava sangrando, mas depois não tive muito problema ali com sangramento também, tá. Hoje de manhã, né, período que eu acordei, já tava, também a mesma coisa, basicamente sem dor, né, continuaram com os medicamentos ali na madrugada, no período do hospital, né, lá pra 4, 6 da manhã, mais medicamentos, e o que deixou tudo bem tranquilo. Depois o médico passou, por volta das 10 horas, né, pra examinar, deu alta, e agora a gente vai ter ali pelo menos 7 dias, né, 5, 7 dias com medicamento oral, e vai ser basicamente novalgina, anti-inflamatório, né, profenide, e alguns remédios pro intestino, né, de proteção, e algum pra um laxante leve, né, e a dieta, basicamente rica em fibra, né, tudo aquilo pra ajudar na produção da massa fecal. Não evacuei no hospital, né, não tinha dado vontade, porque meu jejum foi bem prolongado pra cirurgia, só fui comer, minha última refeição tinha sido na quinta-feira, por volta das 11 da noite, né, na sexta-feira de manhã tomei só um suco, e depois jejum total até a cirurgia, e depois da cirurgia só fui ter uma refeição de novo lá por volta das 8, 8 e pouco da noite, né, então jejum bem prolongado, do que acabei não evacuando no hospital, tá, recebi alta mesmo assim, falou que é comum, né, muitas vezes as pessoas não conseguem, e chegando em casa, depois almocei, tudo tranquilo, tá, comida mais leve, e aí sim, tentei evacuar, e foi, é, só um pouquinho, só um, né, um pouco de sangue, e, quase nada de dor, né, até no momento, a dor que eu achei que ia ser bem pior, né, eu achei que ia ser pelo menos esses primeiros dias, ia ser bem doloroso, pelo menos até aí dentro dessas 24 horas, primeiras 24 horas, então, tá bem tranquilo, né, eu vejo que realmente a, a técnica escolhida, acho que foi realmente, bem escolhida e bem executada, né, então, lembrando aí de novo, foi a técnica do grampeamento, pra remoção das internas, e as externas foi feito com laser, tá, é, então, você sente um leve incômodo, né, e, tomando as medicações, eu diria que, a dor ali de 0 a 10, 1, tá, é uma, uma queimaçãozinha ali, bem leve, tá, pouca dor, então, essa foi, minha experiência, tá, até agora, pelo menos aí, pouco mais de 24 horas, o procedimento, é, resolvi, citar aqui, minha experiência, e ao longo da semana, aí, conforme for passando, eu posso, fazendo novos vídeos, né, vou, vou gravando, pra ver como que vai, o andamento da coisa, tá, então, até então, era isso, qualquer dúvida, se vocês tiverem adicionais aí, pode deixar no comentário, que eu tento, responder, tá, se for de interesse de alguém, é isso aí, um abraço, até mais.